Amados, eu aqui mais uma vez vou passar para vocês uma receita de pudim delicioso. Quem gostar compartilha para ajudar no nosso crescimento. E obrigado pela companhia de sempre. Aqui você vai passar para a panela seca, uma xícara rasa de açúcar refinado. Vai levar ao fogo, aguardar formar o caramelo claro. Depois eu vou te passar o passo seguinte. Enquanto isso, você põe água para ferver e pré-aquece o forno, médio, 180, enquanto derrete o açúcar aqui. Quando o açúcar tiver virado o caramelo assim, você vai acrescentar aqui uma xícara de suco de goiaba, natural de goiaba. É suco na consistência líquida, como se você fosse beber, só que você não põe açúcar no suco líquido. Volta com a panela para o fogo, espera derreter aqui. Ele vai ferver, vai ficar grossinho, mas não ponto de mel. Um grosso, um pouco mais ralo. Você vai passar para a assadeira de pudim, esse líquido, e vai esperar esfriar. Aqui está a consistência. É mais líquido do que você costuma fazer em ponto de mel. Você vai deixar um pouco mais líquido. Você vai passar para uma assadeira, ou uma forma de pudim. E deixar esfriar. Dá uma virada assim. Quando ele esfriar, ele vai ficar um pouquinho mais grossinho. E aí você espera esfriar, enquanto isso você vai batendo os outros ingredientes. Enquanto seu caramelo esfria, você vai bater os outros ingredientes. Você vai usar a lata de leite condensado como medida. Meia lata dessa aqui, de leite integral. Leite líquido integral. Seis ovos inteiros. Eu já tirei a película da Gênesis. Uma lata e meia de leite condensado. Daquele de boa qualidade. Uma lata de suco concentrado de goiaba. Você vai fazer o que? Vai bater três goiabas em uma lata dessa de água. Vai coar e vai usar aqui. Vamos levar para bater. Calda fria. Você põe a forma do pudim dentro da assadeira. A água tem que estar quente e fervendo. Para você ir de boa. Os ingredientes foram batidos. Não é necessário pôr nenhum tipo de amido, ou de farinha, ou de pão. Só isso já vai virar um pudim. Você vai deixar cair aqui. Não no líquido. Porque aqui a calda não está tão grossa. Você cobre com papel alumínio. Você põe a água aqui no fundo da assadeira de fora. Leva ao forno por 45 minutos, no mínimo. Se quiser deixar mais, pode deixar. Mas 45 já está firme e consistente. Aqui está, meus amores. O pudim. A calda, aquela calda do fundinho, ela fica rosada. Ela vira uma geleia de goiaba. Ele fica com duas cores. O rosado embaixo, de cor de goiaba. E o branco aqui em cima. Fica uma delícia. Vocês sabem que pudim, a gente tem que desenformar frio, né? Bastante frio. Se não, ele despedaça. Eu espero que vocês tenham gostado. O throwado embaixo. E aí bêbots? E aí Obrigado.